Fala galera galera, aqui é o Peso e até hoje eu quero mostrar um ventilador de parede que está aqui na casa da minha avó, ele fica no quarto do meu avô, aqui em cima, olha ali, olha aqui, olha lá em cima, ele é um, eu acho que é um, ganha, esse daí é um data, delta, delta, prêmio, prêmio, delta prêmio, e ele faz, ele é só algo a mais, faz o clima, não, mas é, é isso aí, legal esse né, eu sei onde fica o interruptor dele, aí é, o vovô tem um esquema próprio né, aí que liga, Puxa, olha só hein, é potente hein Pedro, caramba hein, sabia que esse daqui é mais aberto do nosso 4 mil lá, ah é potente né filho, é mais potente do nosso 4 mil, agora eu vou abaixar um pouquinho da vontade, dá pra baixar é? Ah, abaixou mesmo hein, é, só abaixar até o último, como assim abaixar até o último, mas daí desliga, não desliga? Oi, não desliga? Ah, dá pra aumentar hein, dá pra aumentar Pedro, show de bola né cara? Olá, eu tô chegando a tremer capinha, o que? Eu tô chegando a tremer capinha, é, chega a tremer cara, a pota acho que deve estar um pouco meio desbalanceada pra tremer assim, será que tá? Deve estar, porque nunca deve tremer assim, não treme assim é? Não, nunca tremeu assim, deve ter acontecido alguma coisa, ah é? Olha, nossa chega, olha meu cabelo, é legal, chega a voar o cabelo hein cara, agora eu vou desligar, desliga lá, vamos ver Show de bola hein Pedro, é isso aí galerinha, um ventilador de parede, vocês pediram, delta, prêmio, isso aí, olha o tamanho desse negócio, é gigante né Pedro? É gigante, gigantão, faz um vento lascado hein, deve quase ir Oi, se a gente colocasse daqui lá no nosso quarto, e na hora de dormir, vai parecer que a gente vai estar assim É, é mais potente que o ventilador de teto né Pedro? É mais potente É isso aí I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight